E a Estância Sabiá de Oswaldo Cruz recebeu neste final de semana a primeira edição da Feirinha da Sabiá, um espaço voltado para produtos de artesanato em geral. E nós estamos com as idealizadoras da Feirinha da Sabiá, a Juliana Orlandi e a Luciana Dias, elas que idealizaram tudo isso aqui. Como é que surgiu a ideia de fazer essa feirinha, gente? É, a ideia inicial é que aqui seja um espaço de convivência, né? Que as pessoas possam vir com a família, trazer as crianças, né? Esturando um pouco também com arte e essa coisa da exposição, né? Luciana, e parece que o espaço casou perfeitamente com a ideia, né? A ideia tem a ver com a história do espaço. Eu queria falar, aqui é um espaço que foi construído pela família, pela nossa família, e foi muito marcado por convivências, grupos, pessoas, a família inteira. O que a gente poderia fazer aqui em Oswaldo Cruz? Que promovesse as pessoas estarem juntas, conversando, as crianças brincando, num ambiente natural, essa coisa de mais contato com a natureza, e que envolvesse de alguma forma a cultura local. E aí a Juliana teve a ideia da feira de artesanato. E aí eu pensei na música. Se vai ter gente, precisa de alimentação. Então os pais podem ficar numa boa se as crianças estiverem brincando, aproveitando esse espaço que nós aproveitamos tanto na infância, né? Essa é a ideia. E nós queremos cultura local e regional, tudo bem. Mas várias linguagens, porque a gente tá no artesanato, a gente tem música. Quem sabe um dia a gente não vai trazer um teatro. A gente tá pensando nisso, mantendo sempre essa valorização, né, Ju? Eu acho que a gente conseguiu juntar, assim, meio que correndo, algumas pessoas que a gente conhece, né, de vínculos nossos do trabalho até, que pessoas que produzem, que fazem coisas muito bonitas. É muito admirável essas coisas que eles fazem, né? São vários tipos de cultura, né? Gastronômica, artesanato puro também. Isso, a ideia é essa mesmo. E aqui tem, né? Pelo que a gente percebeu, mais gente se mostrou interessada. As artesanatos têm bastante gente. Eu mesmo não conhecia. Podemos ter outras edições, então? Essa é a ideia. A ideia, nós já temos uma engatilhada aí. Né? Pra novembro, provavelmente, uma segunda feirinha da Sabiá. Vamos aprender com essa e pretendemos aperfeiçoar. Então, a expectativa era muito grande no meu monto, né? Mas eu acho que tá bem bacana. Muito legal. Bom, e nós estamos com a Cláudia Letra, ela que também tá aqui na Feirinha da Sabiá, como uma das expositoras. Como é que foi pra você receber esse convite, Cláudia? Bom, pra mim foi muito legal, porque como eu fiquei um tempo fora, e onde eu estava, tem muito desse tipo de feira. E aqui, mais no interior, a gente não vê quase essas coisas, né? Valorização mesmo do artesanato local, das pessoas trocarem histórias. Isso tá bem bacana. Então, assim, a gente já apoiou desde o início. E estamos aqui pra próximas, se tudo der certo. Quer dizer, já tá dando, né? Porque o pessoal que eu tenho conversado tá gostando muito. O ambiente ficou propício pro evento também, né? Exatamente. O ambiente conta muito, né? Porque você para um pouco. É essa coisa mesmo que é a proposta disso tudo. De você parar e ver as coisas que estão em volta. Hoje em dia, mesmo no interior, é tudo muito corrido. Você não tem um tempo pra você parar e ver tudo isso. Nós estamos com o psicólogo Adalberto Matos, que veio prestigiar a Feirinha da Sabiá. O que o senhor tá achando dessa feira a primeira Feirinha da Sabiá? Uma grande surpresa, uma maravilhosa surpresa. Com certeza, na segunda, na terceira, também vou estar por aqui. Um ambiente muito bom, totalmente família. E um ambiente, um espaço maravilhoso, muito agradável. Promove a cultura, um espaço bom, é pra família. Isso é o que vale a pena. Em termos aí dos expositores, fiz umas três, quatro comprinhas aí. Tudo de muita qualidade, feito com muita capacidade também. Eu desço, desço, solido, espalho coisas sobre um chão de juiz. Menos devaninhos tolos a me torturar. Eu desço, desço, solido, espalho coisas sobre um chão de juiz.